Rapaziada, vocês não vão acreditar no que a gente achou aqui no Free Fire, mano Pra quem não sabe, Free Fire é um jogo de 2017 Vai fazer 4 anos de FreeFans nesse final de ano E é o seguinte, tropa O Free Fire é um jogo em terceira pessoa na maior parte do tempo Pra quem não sabe como é que funciona, o Belga do Car vai explicar aqui, né, Belga? Vou explicar, é o seguinte, ó Tô com uma arminha aqui até pra explicar pra vocês Em terceira pessoa é o jogo que você vai segurar aqui, Belga É o seu personagem, seu personagem E aí em terceira pessoa, basicamente, você tá vendo o seu próprio personagem andar, caminhar e tudo mais Então você vai tá vendo o personagem inteiro, não vai tá vendo a visão dele Primeira pessoa, como diz, e é o próximo Você vê só aqui, ó Bota a mão aqui onde que é a câmera, Belga, do jogo Aqui, ó Aí você vê só a mão aqui Aí você só vê a mão mexendo Que é quando você mira no Free Fire, aí fica em primeira pessoa É, isso é verdade, né, tropa O Free Fire em terceira pessoa, vamos supor, quando você tá assim, ó Correndo É, correndo, terceira pessoa Quando você abre a mira Red Dot, mira JWM, fica em primeira, né, velho Tanto que nos outros jogos fortes, Nelson da vida, não fica em primeira, né Não, continua em terceira Continua em terceira, assim, tem que ir dando aquela pescadinha Mas enfim, família Descobrimos o modo de deixar o Free Fire em primeira pessoa, velho Você vai jogar assim, ó Dando aquela corridinha, pá A mira, tira Vê teu escarzinho de perto aqui, ó Assim, papu Então vamos acompanhar aqui, tropa Deixa o like no vídeo aí, muito importante Fortalece demais Se inscreve no canal, família Vamos se inscrever aí, ó Vamos, vamos Batendo 7 milhões Agora vamos continuar aí se inscrevendo, tá ligado, né, velho Vem tranquilo na Mars Electric Dando aquele jetzinho de moto Rodando aquele kitzinho, família Parece que o Free Fire tá mais de longe aí pra esse cara, não sei Parece que tá bonitão, gráfico, né, velho É, né, e dá pra ver que o cara tá no mobile ainda, né, ó Eita, já tem aquela transição insana Vamos ver qual que é a boa Ah, vai cair Não, aí não ficou ainda Vamos ver qual a boa O que ele vai fazer aí A gente quer bugar, velho Quer entrar pra dentro, ó Eita Ah, como sempre, né, família O Free Fire faz seus bugs aí, ó Se eu não me engano Os bugs que você fica Ô, louco Até buga tudo, ó Quando você entra Acaba dando ban Se eu não me engano Se você consegue atirar de dentro E matar os caras Mas não consegue atirar de dentro, não Não, aí, ó Esse aí, não Tudo sendo tankado aí É, tem uns que tem, né Aqueles bugs antena lá Antena antigamente dava Então Vamos ver, né Ah, o cara faz aquele esquema dele, ó Hidden Landmine Trick É o quê? É esconder a vida É que tem que saber se não é sábio em inglês É pra esconder mina? Hidden Mind Trick É pra esconder, família? Não sei, vamos ver Eu acho que não é pra esconder mina não, belga Esconder mina Esconder mina aí é quando você tá com o amante, assim Aí você tá no corte Ah, ele tá escondendo a mina assim, ó Ah, é pra esconder a mina? Eita, é pra esconder a mina, então Ah, esconde a mina na cama, pega do capa Eita, o belga do capa sabe bem, né Como é que é esse tipo de coisa, né Não, eu não sei não, família Não sei Gostaria de saber? Não gostaria também Que isso, aí o cara Ah, mas aí não adianta Ah, não, dá dano sim, dá dano sim Ah, show de bola, família O belga do capa já sabe ler certinho, sim Aí, ó No Damage Bug, ó Isso aí é pra não tomar dano de bug, ó Ô, louco, vamos ver Fica de uma vez naquela double Ô, louco Deita dois de uma vez, né Que isso? Ó, mas a movimentação do mobile aí é meio cansada, né, velho Que bom que o cara faz vídeo de trick Porque se fosse vídeo de pro play Esse cara aí tá mais frito que pastel de quinta-feira Tá mais frito que a 0-6, tá, maluco, ó Chegou Não toma dano, sim? Não toma dano? E gotar assim? Eita, não toma Ô, é Aí é coisinha boa Será que é só ir, né, Aliette? Não é muito a qualquer lugar que você quiser Não, eu acho que nem tem computador Ah, dá pra jogar um emulador ali, ó Computadorzinho, monitor, mouse, teclado Ah, coisinha boa, né Até o Free, pra você sentir O jogo de emulador, tá louco Ó, tá dando tiranha Não tá acontecendo nada, belga Ô, na moral Como ficar invencivo, né, de treinamento Coisinha boa mesmo, hein, belga Vapo, vapo, tropa Coisinha boa demais Esquece Eita, essa aí achei gostosinha, tropa Achei, achei, achei Vou trolar meus amigos Vou trolar meus amigos Clock Tower Essa é a famosa torre do relógio, família Vamos ver, vamos ver Porque o pai agora de inglês Você que faz o inglês aí Eu que tô sabendo traduzir, pega Aí que é bom, né, mãe Clock Tower eu não sei, né Aí, ó, o weekend spot Você pode spotar os Você pode mostrar os seus amigos Ah, coisa boa Porque, tipo assim Se você tá aí embaixo Aí teu squad tá em cima Aí basicamente teu squad pode vir o quê? Jogar tranquilo assim, né Daquela vapeada por cima, né, belga Você vai só passando informação, família Você vai falando aí Que pra quem não sabe Nos tempos de hoje Informação vale mais do que dinheiro, velho Vale mais? É, nos campeonatos valem, né Tem cara que deixa de usar a lock Pra usar a personagem que denuncia Não, mas é verdade Informação vale mais do que dinheiro mesmo, belga Porque se você tem informação Dos números da Mega Senna Esquece, né Ah, vá pro vá Pô, você viu, belga Que teve um dos caras da Mega Senna Que tem até dia 31 agora Pra buscar o prêmio Senão ele vai perder E ele não foi buscar? Não foi buscar Eita, me dá esse bilhete aí Me dá esse premiado aí Tá maluco Acho que ele deve ter perdido, né Imagina a dor do cara De ter perdido Só que ele perdeu? Ou perdeu Ou jogou e não viu, né, velho Tá maluco, né Ou alguém matou ele também, né Tá meio pesado mesmo Mars Electric, tropa Mars Electric Vamos ver qual que é o esquema da Mars aí, ó Ai, ele acabou Eita, deu aquela baixadinha Tá maluco? O cara que ele matou agora Parecia aquele figurante do walk, velho Paradão assim, mano Figurante do walk Coisa boa Vamos ver, vamos ver, ó Puxou na Mars aí E gelzinho Ah, vai subindo o esquema ali, ó Eita, só ratatá, ó Falei na posição, hein, gelzinho Ah, esse aí, família Falando essa real O meu pode subir na Factory, mano O meu pode subir na Factory com o gelzinho Ah, gostoso Ó, louco Aí o cara ficou avançado Ah, gostoso Pra fazer isso só, né Modo clássico Pô, quando é que o Paraglade vai voltar pra ranqueada, né Não sei também, não sei Planador, planador Saudade do Planador na ranqueada faz tempo, já Acho que faz um ano já, hein, Belga Faz, faz Aí dá pra... Eita, o cara não é aquela vapeada ainda Ó, do walk, do walk novamente Eita, figurante do walk, esse aí pega É Figurante do walk é novidade Pior que eu sei, fechou bem lá embaixo Se liga no bug aí, família Vamos vendo, vamos vendo O cara tá na ilha de treinamento Tranquilo, das antigas Fechou, abriu o frifas Ô, louco A cara é rápido no dedo, né Assim, né Fechou, abriu Bugou a câmera, parece Ô, louco É esse o esquema? Ó, o cara vem do pé do malandro, velho Tá maluco Essa daí não é a terceira pessoa não, família Essa aí é a pessoa... A pessoa no chão, Belga Essa aí é... A pessoa não Vou nem falar o que é esse estilo aí, ó Eita Virou a primeira pessoa Ó, ele tá com o cano na mão, velho Ô, louco Ô, mano, deixa eu dar uma pausada aqui Se o frifas fosse em primeira pessoa Ia ser desse jeito, velho É, exatamente Já vê como que seria Foi bug isso aí pro cara ficar assim? Eu acho que ele faz... Porque montagem não é, porque o bagulho tá certinho Não, ele faz... Montagem não é que ele tá jogando, né É um jogo de câmera Olha... Ai... Eita Na moral, eu curti demais, velho Isso, olha isso Ó, WM Nossa, mano Que top, velho Mas acho que não dá pra abrir o scope, eu acho Tô achando que não dá pra abrir o scope Não, você abre, acho que bug, né Nossa, eu acho que não dá pra abrir o scope Olha o desertinho na mão Na moral, família Curti demais... Olha isso, curti demais, velho Eita, pitbull Tá maluco, mano Tá maluco Mobile aí Pra ratatá só, velho Ó, mas eu acho que o primeiro... O free fire em primeira pessoa ia ser pior Pra movimentar, pra fazer tudo O free fire em primeira pessoa ia ser pior Sabe por quê? Que vamos supor Se você tá atrás desse caixote azul aí Você não consegue ver quem tá do outro lado É verdade, né Que primeira pessoa você tem que botar a cara pra ver, né, velho Aham, é verdade Tanto que tinha aquele negócio lá Acho que era no PUBG Que tem... Quem joga em terceira pessoa tinha vantagem É, pode crer, pode crer Consegue ver as paradas Quem tá em primeiro não consegue ver Que nem, ó Você fica, vamos supor Agachado no caixotinho Como você vê só a visão do personagem Você não consegue ver quem tá lá Você tem que subir, velho Verdade, verdade Quando no free fire não Você dá aquela estreifada assim Do lado de gelo Você vê que o cara tá vindo Você dá o famoso treino Escapando de bucamo, né, velho É, eu acho mais bonito em primeira pessoa Mas talvez seja porque é diferente Mas querendo ou não Não, mas assim, ó Se você tá jogando em primeira E todo mundo tá em primeira Aí tá show de bola Vai ser os primeiros Ah, voltou, voltou Ah, quando ele mirou Voltou, tá ligado, Belga Ah, tô ligado Tem que fazer esse buguezinho aí Família, em casa Que eu não sei se o bagulho Tá show de bola Nem, mas curti Agora coisinha boa, ó 7D, gráficos no... Smooth Smooth é o quê? É basicão Leve, leve É leve Deixa no levinho, família Deixa no levinho Comenta aí, tropa Que gráfico você joga no free fire, velho É, tá ligado, né Comenta qual o celular E qual gráfico você usa aí Porque aí o bagulho fica mais doidão Assim, pá Pegou duas vector Tranquilo No grafim No grafim No grafiquim No leve, né, pega Ah, aquele levezinho, né No roof Pra rodar mais FPS Vamos ver Vamos ver se fica gostosinho assim, ó Dá pra ver que parece que não tá 60 FPS Você não acha? Ela acha que tá assim Pra tá 60 a gente tem que ir no raio Eu acho, não sei, né Não sei como é que funciona Mas devia rodar 60 no long, né Pra... É, pra ficar mais tranquilo, né Eita Eita Que é isso, pai? É teleporte, velho? Como assim, chefia? Tá maluco? Ô, o cara tá tirando de cima, ó Que bizarro isso aí, família Mas será que é bug Ou será que você não toma tiro Que tá no portal? Eu não sei, mano É o portal isso aí? Ah, que é aquele portal Ah Ah, verdade, né Não faço a menor ideia, mano Que isso Tinha que descer com algum teammate do lado Pra ver o que que tá acontecendo, tá ligado? O teammate tem que tentar atirar, eu acho Se o cara tá lá No gráfico, no ultra Ainda pra ver o emote, mano Porque se não Eita, pai Celo cachoeiro Aquele vapeadão, mano Depois que primeira pessoa, mais ou menos Só que sem arma Eita, é bugadão É bugadão Esse eu curti, esse eu curti Família, esse eu curti Extra bônus Ah, mais um bônus Pra nós, né Vamos ver, vamos ver Aí, ó O servidor avançado Chega amanhã Vai mudar A ilha de treinamento Essas fitas de novo, Belga Vai mudar de novo? Garena muda mais Isso que eu troco de roupa, mano Do que eu compro roupa nova Eita, pai Ah, entrou lá dentro Assim, pá Tudo bem que aí Não tem, não vejo muita vontade De entrar aí dentro, né Porque você não dá Nenhuma arranqueada, né Nem nisso Pra segurar uns pontos, né Aí pra mim é mais azaração Assim, tá ali Que você entra aí Pra conversar no chat Conversar com as novinhas Assim, né Pega Não, com as novinhas não Esconder as meninas na cama Que elas só ficam no começo do vídeo Aqui Ah, o cara tava escondendo Só ratatá, né Pega Só ratatá Eita Deu um pulinho ainda pra mim É um pulinho de ambulador Tá maluco, hein Tá maluco O cara da piruleta Da tropa É só fazer essa flexão Fortinho assim, né Forte Estilo Vedita Estilo Vedita Eita, família É isso aí É isso aí, família Bagulho é doidão Comenta Se vocês queriam FIFAR em primeira pessoa Também ter essa opção E a nós Tamo junto